Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde hoje nós vamos tratar sobre conteúdo de mecânica dos fluidos. Vamos trabalhar com a equação de Bernoulli, resolver um exercício sobre a equação de Bernoulli e apresentar um mapa mental para a resolução dos exercícios. Aqui nós temos a ideia básica do que nós vamos trabalhar. Então, com relação à equação de Bernoulli, nós temos aqui que determinar qual a vazão de entrada no reservatório de grandes dimensões para que se tenha escoamento em regime permanente com o fluido considerado ideal, sendo a saída com tubo de 40 mm de diâmetro e a altura H igual a 1,2 m, desprezar as perdas de carga. Então, aqui nós temos uma entrada de fluido, essa altura do tanque considerada como H, aqui na saída nós temos um diâmetro de tubo de 40 mm, essa altura foi caracterizada como sendo 1,2 m. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é aplicar a equação da continuidade e nessa equação da continuidade, o que nós estamos fazendo antes disso? Definindo o PHR. O que é o PHR? Ele vai definir a energia potencial no escoamento. Então, aqui eu estou colocando dois pontos, o ponto zero e o ponto um. Então, o escoamento está vindo de zero para 1, você poderia colocar letras aqui, A, B e assim por diante. Então, aplicando a equação da continuidade aqui, estou colocando que a vazão QE tem que ser igual a vazão Q1, que seria a vazão que vai ter nessa saída da tubulação. Fazendo a equação de vazão, que seria a velocidade 1 vezes área 1, vai ser igual a vazão de entrada QE. Então, quer dizer, se nós determinamos o valor da velocidade V1, nós vamos conseguir determinar qual é o valor da vazão de entrada QE, sendo que nós temos como calcular essa área 1 devido ao diâmetro que nós temos aqui, que é de 40 mm. Então, a equação de Bernoulli está aqui, Z₀ mais P₀ sobre γ mais V₀² sobre 2G. Energia potencial, energia de pressão, energia cinética nesse primeiro ponto. Z₁ mais P₁ sobre γ mais V₁² sobre 2G, mesma ideia, energia potencial em 1, energia de pressão em 1, energia cinética em 1. O que nós vamos avaliar a partir daí? Como o PHR já foi definido, e é sempre o primeiro elemento que a gente define, nós vamos conseguir fazer verificação com relação às parcelas. A primeira parcela que nós vamos cancelar aqui é a parcela da energia de pressão 1.0. Então, ela vai ser zero, porque aqui nós temos a pressão atmosférica atuando. Da mesma forma, nesse ponto, é um jato na atmosfera. Então, P₁ sobre γ também vai ser zero. Então, essas duas parcelas deixam de existir. Depois, o tanque é grande, esse nível aqui, ele demora muito tempo para poder diminuir, então a gente pode considerar que essa velocidade nesse ponto, ela é zero. Então, por isso que a energia cinética, ao longo dessa linha, vai ser considerada como sendo zero, sendo que nós vamos ter uma velocidade de saída aqui em 1. Então, quer dizer, aqui eu tenho energia cinética. E Z₁ também vai cancelar, por quê? Z₁ pertence ao PHR. Então, se ele pertence ao PHR, o valor de energia potencial desse ponto vai ser zero. Sobrou o quê para nós? Sobrou Z₀, que seria a energia potencial desse ponto, e V₁² sobre 2G, que seria a energia cinética desse ponto. Como nós precisamos encontrar V₁, nós vamos ter que isolar esse V₁. Então, fica V₁², 2G passa multiplicando, então vai ficar V₁² igual a 2G vezes Z₀. Substituindo ali o valor, né, de Z₀, antes disso, né, nós temos V₁², precisamos tirar a raiz quadrada disso. Então, substituindo o valor de Z₀ pelo valor de H, K, que seria a parte da potencial, nós vamos ter aqui 2 vezes aceleração da gravidade, considerando 9,8, 1,2 a altura dada pelo enunciado. Com isso, nós vamos tirar que V₁ é igual a raiz quadrada de 23,52 e a velocidade V₁ vai ser igual a 4,85 metros por segundo. Dessa forma, nós podemos fazer o quê? Nós podemos fazer a substituição do V₁ nessa equação e também calcular a área dessa região. Então, aqui eu vou ter V₁, 4,85, a área, transformando 40 milímetros para metro, vai ficar π vezes 0,04² dividido por 4. Isso aí vai dar uma vazão de 6 vezes 10⁻³ m³ por segundo, que corresponde a 6 litros por segundo. Então, toda vez que eu tiver aqui uma vazão em metro cúbico por segundo multiplicando por 10⁻³, eu posso considerar que essa vazão já está em litro por segundo, toda vez que eu tiver essa configuração aqui. Então, com isso, nós encontramos a vazão QE, que vai valer 6 litros por segundo. Então, o que nós precisamos ficar atentos é em relação a como definir e o que vai ser cancelado, vamos dizer assim, na equação de Bernoulli. E, em virtude disso daí, o que eu fiz? Eu fiz uma construção aqui de um mapa mental para resolução dos problemas da equação de Bernoulli, né? Então, eu dividi aqui em energia potencial, a necessidade de definir o PHR. Então, quando você define o PHR, tudo que tiver ao longo da linha do PHR, a energia potencial vai ser zero. O que tiver acima, a energia potencial vai ser positiva. E o que tiver abaixo, a energia potencial vai ser negativa. Depois, precisamos considerar a energia de pressão. Como que a gente vai caracterizar a energia de pressão? Analise de tanque aberto e também análise de jato na atmosfera. Então, essas duas condições são condições onde a energia de pressão é zero. Então, toda vez que tiver um tanque aberto ou no jato na atmosfera, naquele ponto, você vai ter energia de pressão igual a zero. Vale isso daqui nos pontos que você está analisando, tá? E depois, a energia cinética, para você caracterizar a energia cinética, analisando sempre o nível superior do tanque, que é onde a condição que nós temos aí como sendo energia cinética igual a zero, justamente porque o nível tem ali um tempo muito grande para poder deixar de existir, vamos dizer assim, né? Aquela altura, ela demora muito tempo para ser diminuída. Então, com isso, nós podemos considerar que essa energia cinética, ao longo do nível superior de um tanque, pode ser nula, tá? Então, com esse mapa mental, fica bem mais simples para você poder montar a sua equação de Bernoulli e poder caracterizar sabendo quais elementos que você vai ter que utilizar na hora de resolver o problema. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido aí. Se você não está inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like aí e até o próximo vídeo.